Olá estudantes de nono ano, sejam todos muito bem-vindos a nossa aula de número 52 da matéria de ciências. Sou professor Celso e hoje nós vamos falar sobre a Via Láctea, nossa parte 1. Vamos dividir em duas partes para deixar bem explicadinho a origem, algumas teorias, alguns mitos sobre a nossa Via Láctea. Nós vamos falar então sobre a Via Láctea, vamos trabalhar com as distâncias dentro da Via Láctea, vamos falar sobre o local do nosso sistema solar dentro da Via Láctea. Para quem ainda não se situou, a Via Láctea é a nossa galáxia, a galáxia na qual o nosso sistema solar se encontra, aonde nós encontramos o nosso planeta Terra e aonde nós temos o nosso endereço, por exemplo, nossa rua, a cidade e o país que nós moramos. Legal? Então, nós vamos falar de onde nós encontramos o sistema solar dentro da Via Láctea e vamos falar um pouquinho sobre alguns mitos relacionados com a Via Láctea também. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são conhecer as origens do nome Via Láctea para a galáxia na qual nos encontramos, identificar a existência de inúmeros sistemas planetários dentro de uma galáxia. Não existe apenas o nosso sistema planetário, nós chamamos o nosso sistema planetário de sistema solar porque o Sol é a nossa estrela principal, nossa estrela mais próxima a qual os planetas orbitam. Mas ele nada mais é do que um sistema planetário, estrela no centro com planetas orbitando ao redor, certo? Então, existem vários sistemas planetários dentro da galáxia Via Láctea. Compreender a existência de inúmeras galáxias compondo o universo. Parece tão grande falarmos do sistema solar ou tão grande falarmos do nosso planeta Terra. Mas se a gente pensar que o nosso sistema solar junto com inúmeros outros sistemas planetários compõem uma galáxia e que várias galáxias compostas, cada uma delas por inúmeros sistemas planetários, compõem o nosso universo. Nosso universo ficou numa proporção de tamanho extremamente grande. A gente vai tentar mensurar um pouquinho mais sobre o tamanho do universo, o tamanho da nossa galáxia com as nossas próximas aulas. Vamos começar então com um tema além do nosso sistema solar. Antes da gente falar sobre, eu preciso que vocês tenham em mãos, aqui é a nossa história de todas as aulas. Vocês tenham em mãos o caderno penal de vocês, façam anotações, curiosidades, conceitos, definições e vocês vão utilizar essas anotações futuramente, exercício, uma avaliação ou simplesmente para relembrar o que foi trabalhado na aula de hoje. Legal? Então, voltando agora. Além do nosso sistema solar, em locais afastados dos grandes centros urbanos, é possível observar no céu noturnos, uma faixa esbranquiçada que o cruza de um lado para o outro. Essa faixa é um trecho da nossa galáxia, a Via Láctea. Algum de vocês já conseguiu observar a nossa Via Láctea? Uma noite sem luar, de preferência, porque a luz da lua atrapalha, uma noite estrelada, você vai observar uma faixa mais esbranquiçada no céu, cruzando de um lado até o outro o nosso céu. Só que por que tem que ser afastado dos grandes centros urbanos e sem luar? Porque os grandes centros urbanos, a luz, que nós temos nos postes, na casa, enfim, nas residências, elas atrapalham a nossa visualização. Nós precisamos que a nossa pupila esteja bem dilatada, ou seja, sem luz próxima de nós, para conseguirmos enxergar as estrelas, as galáxias e esse caminho que é a nossa Via Láctea. Além do Sistema Solar, essa galáxia abriga cerca de 200 bilhões de estrelas. Isso é uma estimativa, pode ser um valor muito maior do que ele. Outros bilhões de planetas e nuvens de gás e poeira. Então, essa é a aparência da nossa Via Láctea. Nós estamos em uma dessas regiões. Nós somos um desses pontinhos brilhantes, ou melhor, o nosso Sol é um desses pontinhos brilhantes. E nós, um pequeno planeta que estamos orbitando ao redor desse pequeno pontinho brilhante. Então, comparado com a galáxia, com a Via Láctea, nós somos muito pequenos. As galáxias são formadas por estrelas, planetas e suas luas, cometas, asteroides, gás e poeira. Elas podem ter diferentes tamanhos, luminosidades e formas. Se vocês observarem, nós temos várias galáxias nessa imagem. E elas se apresentam de colorações diferentes. Nós temos algumas mais amareladas, outras mais azuladas, outras mais avermelhadas, esbranquiçadas. Enfim, elas apresentam coloração, luminosidade diferente. Elas vão apresentar alguns formatos diferentes também. Umas são mais achatadas e largas, bem arredondadas. Outras não são tão arredondadas, são mais ovais. Outras não têm uma forma definida. E cada uma delas vai ter bilhões de sistemas planetários. Vai ter bilhões de estrelas que compõem essas galáxias. Estudos astronômicos indicam que existem bilhões de galáxias no Universo. A gente já falou que a nossa Via Láctea é extremamente grande. Agora vocês imaginem bilhões de galáxias semelhantes à nossa Via Láctea, espalhadas no Universo. Ficou muito grande esse Universo para a gente conseguir imaginar. E o que são essas galáxias? Com o auxílio de equipamentos sofisticados, os astrônomos conseguem observar e estudar a Via Láctea, que abriga, segundo estima-se, cerca de 250 bilhões de estrelas. Durante décadas, acreditou-se que o Sol ocupasse o centro da nossa galáxia. Fato refutado em 1920 pelo astrônomo estadunidense Harlow Schepler. Então, no início nós acreditávamos que a Terra era o centro da nossa galáxia, o centro do Universo. Nós conhecíamos tão pouco sobre o espaço, sobre a astronomia, que nós acreditávamos que a Terra era o centro do Universo. O centro de todas as coisas, que tudo orbitava ao redor da Terra. Com o passar dos anos, precisou chegar até 1920, recentemente, para descobrirmos, efetivamente, que nós não somos o centro do Universo, muito menos o centro da nossa galáxia, muito menos o centro do nosso sistema solar. Nós somos apenas mais um planeta orbitando ao redor de uma estrela, que nós chamamos de Sol. Após efetuar diversas medições de aglomerados de estrelas até a Terra, Schepler concluiu que o Sol se encontra a uma distância de aproximadamente 30 mil anos-luz do centro da nossa galáxia. 30 mil anos-luz. A gente já fez algumas medições sobre anos-luz nas nossas aulas anteriores, que cruzando o Brasil na velocidade da luz, no intervalo de um segundo, nós conseguiríamos fazer várias vezes essa distância, percorrer várias vezes essa distância, porque a luz viaja a uma velocidade incrível no vácuo. E mesmo viajando na velocidade da luz, para nós sairmos agora do nosso sistema solar e chegarmos ao centro da nossa Via Láctea, nós levaríamos 30 mil anos viajando na velocidade da luz, se isso fosse possível, né? Nós não temos essa tecnologia ainda. Para termos uma pequena noção de quão distante nós estamos do centro da nossa Via Láctea, da nossa galáxia. Nós estamos mais ou menos nesse grupo de estrelas ali. Dentro desse grupo de estrelas, nós encontraremos o nosso sistema solar, nós encontraremos o Sol. E esse grupo de estrelas, toda a Via Láctea, ela está, ela tem um movimento, ela tem um giro, ela tem uma órbita ao redor do centro da nossa galáxia. Embora ela seja grande demais para que possamos fotografá-la inteira, estudos indicam que a Via Láctea tem a forma de um disco achatado com cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Ou seja, para a gente sair de uma ponta até a outra da galáxia, da nossa Via Láctea, nós iríamos, viajando na velocidade da luz, novamente, nós levaríamos 100 mil anos para atravessar a nossa galáxia. Apenas a nossa galáxia. Até atingirmos outra, seria um mais intervalo incrível de anos na viagem da luz. De anos viajando na velocidade da luz. Por que a gente diz aqui que estudos indicam que a Via Láctea tem forma de um disco achatado? Porque nós conseguimos observar fora da nossa Via Láctea, conseguimos observar partes da nossa Via Láctea, sim, mas enviar uma sonda, um foguete, um ônibus espacial, o que quer que seja, para fora do nosso sistema solar, ainda não é possível. Nós levamos muitos anos para chegar próximo dos últimos planetas, nosso sistema solar, com algumas das sondas lançadas. E agora, sair do nosso sistema solar ainda não é possível. Quanto mais sair a uma distância grande e suficiente para poder fotografar a galáxia como um todo, a nossa Via Láctea como um todo. Ela tem o formato de uma espiral e no centro da qual há um núcleo brilhante com alta concentração de estrelas. O núcleo da nossa galáxia é extremamente brilhante. Ele vai ter uma grande concentração de estrelas que estão em um processo de fusão nuclear ali, liberando uma grande quantidade de energia. Em alguns casos, a gente vai comentar sobre outras galáxias, elas têm no centro um buraco negro ali que está absorvendo, que está se alimentando das estrelas que estão ao redor dele. Ficando tão densa a matéria no centro da galáxia, elas estão se agrupando tanto que elas formam um buraco negro. Mas enfim, isso é papo para outra aula. Em algumas regiões existem nuvens de poeira interestelar feitas de materiais que absorvem a luz e dificultam as observações feitas a partir da Terra. Estudos indicam que a nossa galáxia contém ainda parte considerável de matéria escura, um tipo de substância cuja natureza permanece ainda desconhecida pela ciência. Ou seja, apesar de nós estarmos tão evoluídos, tecnologicamente falando, termos aparelhos cada vez mais sofisticados, cada vez menores para comunicação aqui no planeta ou para observação dos astros, nós ainda temos perguntas sem respostas. Como, por exemplo, o que é a matéria escura? É uma substância que ainda permanece desconhecida na ciência, que requer de algumas especulações ainda, que não foi comprovado a sua origem ou a sua definição. Então, nós temos muito estudo ainda pela frente. O nome Via Láctea, que significa caminho de leite, literalmente traduzido, remonta a uma lenda da mitologia grega, segundo a qual, Hera, uma deusa esposa de Zeus, teria se recusado a amamentar Heráclis, Heráclis? Heráclis, filho de Zeus, com uma mulher mortal. Então, Zeus teve um filho com uma mulher mortal, Heráclis, e Hera se recusou a amamentar ele. Ao afastar o bebê de seu seio, Hera teria espalhado o seu leite pelo céu, formando a Via Láctea. Então, no início dos tempos, as civilizações observavam o céu noturno, não tinha tanta iluminação quanto nós temos hoje, nas grandes cidades, e eles observavam aquele caminho. Que parecia um caminho de leite, uma mancha esbranquiçada no céu. E eles queriam dizer, queriam explicar o que era aquilo, e eles criavam alguns mitos para explicar as suas teorias, as suas hipóteses ali levantadas. E uma dessas teorias, uma dessas hipóteses, foi, como eles acreditavam em vários deuses, na época e tal, eles contaram esse mito, essa lenda sobre a Via Láctea. Então, o nome da Via Láctea, a sua origem, veio daí. Muitos grupos indígenas brasileiros, chamam a faixa da nossa Via Láctea, a forma no céu, de Tapim-Irapé, que significa caminho da anta. Esse nome faz referência, às trilhas que a anta, o maior mamífero terrestre da América do Sul, forma ao se deslocar nas florestas. Novamente, um mito associado à sua cultura. Então, os indígenas brasileiros, eles estavam acostumados com animais na mata. E a anta, ela era responsável por fazer trilhas, caminhos na mata. Então, aquela mancha no céu, parecia um caminho percorrido por algum ser divino, algum ser celestial. Eles associaram isso a um animal, que era de conhecimento deles. Mais uma lenda, mais um mito sobre o caminho formado pela nossa Via Láctea. Embora os estudos sobre o Universo tenham avançado, apenas uma pequena parte dele foi explorada. Compreender o funcionamento das galáxias, possivelmente ajudará a entender melhor a origem e a evolução do nosso Universo. Então, a partir do momento que nós compreendermos da onde surgiram as galáxias e qual vai ser o destino final delas, nós vamos conseguir compreender melhor a origem e a evolução do Universo como um todo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi mais sobre teorias, mitos e as distâncias que nós temos na nossa galáxia, no nosso Universo como um todo. Expressando novamente que o nosso sistema solar, o nosso planeta Terra, comparado com toda a dimensão do Universo, ela é minúscula, ela é quase insignificante. Claro que nós devemos dar valor a ela, ela, no caso, o planeta Terra, porque é aqui que nós vivemos, é daqui que nós tiramos o nosso sustento e nós precisamos desse planeta para sobrevivermos. Mas, vale lembrar que conhecimento sobre a origem e o futuro das estrelas do nosso Universo ou do nosso planeta é muito importante nós sabermos para possivelmente nos prepararmos para algum acontecimento que venha a ocorrer. Está certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, o sistema novamente faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.